Vamos rir no João Kleber Show! Moço, 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 boa tarde. Será que você pode falar comigo rapidinho? O que seria? Então, é assim, você tá muito ocupado agora? Ah, vou, tô na hora do almoço. Você tem um tempinho pra me ajudar? Depende, foi muito rápido, rapidinho. É porque assim, eu fechei uma sessão de fotos com um fotógrafo, né? Só que ele tá muito atrasado e eu tenho outros compromissos pra fazer, eu não posso esperar ele chegar. Será que você não pode me ajudar? Eu preciso tirar foto da minha periquita, será que você não me ajuda? Como assim? Ah, lá em cima eu te mostro. É uma sessão de fotos da minha periquita, eu preciso... Todo o tempo do mundo. Você tem? Você pode me ajudar? Então, vamos lá, vem cá. Eu vou te... Por aqui, ó. Moço, por aqui, ó. Fica à vontade. Essa é a minha periquita que a gente combinou de você tirar as fotos. O que é isso? Que lindinha. Aí você pega meu celular aqui, ó, e tira pra mim, por favor. Como assim, pô? Que, ó, acho que assim fica bacana, né? Eu chegar mais perto. Nossa, eu pensei... Pensei que era não. Você pensou que era o quê? Faz eu perder meia hora do meu almoço pra você falar um... Você achou que era o quê? É foto da minha periquita. Olha o que essa duvida tá fazendo, meu. Ô, moço, você é muito maldoso, viu? Você é muito maldoso, vai, pelo amor de Deus, que mente poluída. Oi. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Qual que é o seu nome? O meu é Thiago. O meu é Maísa. Você tá com tempo agora ou você tá muito ocupado? Eu tô muito ocupado e eu tô com pressa, que eu tô esperando pra descarregar no mercado, tô voltando ao mundo. Ai, moça, que eu preciso também da sua ajuda. Será que você não pode me ajudar? Quem seria? É porque, assim, eu tenho uma sessão de fotos agora, só que o fotógrafo tá muito atrasado e eu tenho outros compromissos pra fazer, não posso esperar ele chegar. Será que você não sobe comigo lá em cima e faz esse trabalho pra mim? O que que seria? Então, eu preciso tirar foto da minha periquita e eu não tenho ninguém pra me ajudar. Meu, você quer me complicar? Olha isso, minha aliança. Não, mas aí é só nós dois, ninguém vai ficar sabendo. Será que você não pode me ajudar a tirar foto da minha periquita? Rapidinho. Tá bom. Vamos? Quebrar esse cegado, pelo amor de Deus, não vai me complicar. Não, não vou não, então vamos lá. Ó, moço, por aqui, ó, fica à vontade, tá? Essa daqui é a minha periquita pra gente tirar foto, tá aqui o celular. Sortei maluco nesse programa. Rapidinho, eu tô com muita pressa, moço. Você tá de brincadeira com a minha cara, não tá, não? Por quê? Eu quero almoçar, tô esperando... Sensacional, muito bem bolada essa pegadinha. Mas eu tô tirando foto da minha periquita. Volta aqui, moço. Você quer ver mais pegadinhas como essa? Se inscreva-se no canal e assista as pegadinhas mais sensuais da internet.